Num país com dimensões continentais como o Brasil, o transporte aquaviário ainda é a melhor, em alguns casos, a única opção de deslocamento para muitas comunidades. Nas grandes cidades, ele acaba ajudando, inclusive, a reduzir o tráfego rodoviário. Acidentes com embarcações de passageiros no Pará e na Bahia entraram recentemente para um triste cálculo da Marinha do Brasil. Só de janeiro a agosto deste ano, olha só, ocorreram 107 naufrágios. O que isso representa? Nós vamos saber agora com o capitão de Mar e Guerra, Salgueirinho. Obrigada por sua presença aqui. Obrigado, Bacana. Inicialmente, eu queria lhe perguntar, a Marinha cuida de todas essas embarcações que estão hoje pelo Brasil afora? E isso é dividido como? A Marinha cuida de todas as embarcações que estão navegando nas águas jurisdicionais brasileiras. Então, todo o nosso litoral, inclusive as hidrovias e águas interiores, lagos, lagoas, represas. A Autoridade Marítima Brasileira é o comandante da Marinha. E ele delega as competências para as delegacias, agências e capitanias dos portos. No Brasil, nós temos 27 capitanias dos portos que cuidam das águas jurisdicionais. Então, a capitania dos portos do Rio de Janeiro cuida das águas jurisdicionais do estado do Rio. Ele tem, além da capitania, mais seis delegacias e agências. Temos a Agência de São João da Barra, a Delegacia de Macaé, a Agência de Cabo Frio, a Delegacia de Itacuruçá, a Delegacia de Angra dos Reis e a Agência de Paratia. Todas essas organizações militares... Tem esse poder de, inclusive, habilitar os condutores de embarcações. E aí, você até trouxe dois documentos aqui, que eu acho importante a gente mostrar, porque o que cada um prevê ou estabelece? Muito bem. Essas aqui são as carteiras de habilitação para conduzir uma embarcação. Deixa eu lhe ajudar aqui, peraí, para a gente mostrar aqui para a câmera certa, enquanto você explica. Essa aqui é a carteira de habilitação. Essa é a carteira de habilitação de amador. Quem vai conduzir uma embarcação de amador, uma lancha, uma moto aquática, vai ter que portar uma carteira dela. Feito em papel moeda, igual a cara CMH, né? Não é para usar cópia, é para usar a original e deve ser portada sempre pelo condutor da embarcação. Se o transporte é profissional, aí você tem que portar uma carteira de inscrição e registro. Que essa aqui até lembra muito um passaporte, né? Ele também é produzido pela Marinha do Brasil e somente as capitanias, delegacias e agências são autorizadas a expedir esses documentos. Vai emitir um desses. Exatamente. Agora, qualquer embarcação com transporte vai levar três pessoas? Tem que ter essa aqui? Sempre. Somente embarcações a remos e pequenas embarcações a vela, sem motor, quando navegando em águas interiores, tem autorização para não ter o porte de uma carteira de habilitação. Mas é muito raro. Normalmente, todas as embarcações têm, o condutor tem que ter a sua carteira de habilitação. Agora, como é que é feito esse trabalho de fiscalização, né? Quer dizer, a gente sempre vê assim nos filmes, a capitania dos portos, a guarda costeira parando os navios e tal. Como é que isso é feito aqui? E na abordagem, é parecida com o que um guarda rodoviário, por exemplo, faz? Ele pede habilitação? Exatamente. A capitania dos portos do Rio de Janeiro e suas organizações subordinadas, as delegacias e agências, têm inscritas mais de 100 mil embarcações só no estado do Rio de Janeiro. Dentre elas, mais de 5 mil são só de transporte de passageiros. Isso não significa que as 100 mil embarcações vão estar na água navegando todos os dias. Mas, para que você possa garantir a segurança do tráfego aquaviário, a capitania e as suas delegacias e agências mantêm uma fiscalização diária nas suas águas. Então, todo dia, nós temos embarcações da marinha fiscalizando as águas e abordam as embarcações que estão navegando nesses locais. E aí funciona mais ou menos como uma blitz rodoviária, por exemplo, suspeitou de alguma coisa, um barco que vocês sentiram que ele não está em condições, por exemplo, de navegar? É esse tipo de abordagem? A abordagem, ela é para toda e qualquer embarcação. Tendo ou não qualquer desconfiança sobre a sua situação ou a sua condição, ela é abordada. Ao ser abordada, a fiscalização vai verificar, primeiro, o estado geral da embarcação, vai verificar os itens de segurança. Tem colete de salvavidas, extintor de incêndio, luz de navegação, combustível, como é que está a casa de máquinas, está com vazamento de óleo. Em relação à capacidade, capitão? A lotação, chama-se lotação, ela é um dos itens iniciais que se verifica. Toda embarcação precisa ter estabelecido no seu documento de inscrição qual é a sua capacidade, qual o número de tripulantes e de passageiros. Nunca pode exceder esse número. É como um elevador, né? Vamos pensar assim, na segurança. Ali está escrito oito pessoas, a nona pessoa está assombrando ali, né? Caso a fiscalização observe qualquer irregularidade, a embarcação é tirada de tráfego e, dependendo dessa irregularidade, ela, inclusive, pode ser apreendida e é conduzida para a delegacia ou capitania dos portos. É rebocada, como acontece com o carro, por exemplo. Exatamente. Agora, são 7 mil quilômetros de costa no Brasil e você bem lembrou que há essa descentralização, né? No sentido de, sim, está tudo com a marinha, mas tem as agências, né? Tem caso a caso. Quando o mar está em condições ruins, a quem cabe dizer, não vai circular esse barco hoje? Bom, a marinha, ela tem um serviço meteorológico que monitora todas as condições meteorológicas de navegação. E emite alertas. E ela emite alertas. As capitanias dos portos enviam informações, além desses alertas que estarem disponíveis em todas as redes e também nos avisos aos navegantes, a gente também envia informações para todas as entidades náuticas, clubes náuticos, associações de pescadores, informando que as condições não são favoráveis para a navegação. Como é que é essa comunicação hoje, capitão? Porque a marinha faz isso há anos já no Brasil. Mas com as tecnologias, né? Hoje vocês já emitem alertas, por exemplo, via SMS ou mensagem, sei lá, WhatsApp. Que meios vocês usam? Olha, usamos basicamente aplicativos de internet, tanto smartphone quanto tablet, tá? Existe um aplicativo chamado Boletim ao Mar. Você pode baixar para o seu smartphone e poder... Boletim ao Mar. Boletim ao Mar. Tem para Android e para iOS? Para Android e para iOS. OSS, compatível, tem lá todas as informações oficiais da Marinha indicando quais são as condições meteorológicas do local onde você se encontra. E, a partir daí, o condutor da embarcação, ele é o responsável pela sua embarcação. Ele toma a decisão de ir para o mar, a decisão é dele. Então, se ele vê que a embarcação dele não tem condições de navegar naquele mar, qual é o correto? Ele não sair para o mar nesse dia. Mas o senhor está apontando uma questão muito importante, que a decisão é dele a partir do conhecimento ou não, e a gente imagina que ele tenha esse conhecimento, que ele tenha tido acesso a esse boletim meteorológico, né, das condições do mar, mas porque muitas vezes a gente vê assim, poxa, mas a Marinha está alertando, né, que vai dar ondas de quatro metros e como é que essa embarcação está aí? Ou então casos que você ouve, né, os pescadores são 12, 13, estão à deriva e entraram no mar mesmo assim? Então, é uma decisão pura e simplesmente do condutor? É uma decisão do condutor. A Marinha dá os alertas e não recomenda que em dias de mar grosso se faça o mar, especialmente em embarcações menores. E para essas maiores, desculpa, o nosso tempo está acabando e eu quero, são muitas perguntas para fazer para vocês. Principalmente em relação às barcas, né, que transportam milhares de passageiros todos os dias aqui na Bahia da Guanabara, a gente viu lá em Salvador também, na Bahia de Todos os Santos. Esse tipo de alerta não é suficiente a ponto de vocês interceptarem um barco e dizer não vai? Isso pode acontecer? Especialmente para as barcas, que é interessante esse caso. As barcas que trafegam Rio Niterói, Rio Cocotá, Rio Paquetá e também as da Bahia de Angra dos Reis, elas todas são vistoriadas pela Capitania dos Portos. Anualmente, mais de uma vez por ano, todas as embarcações são vistoriadas. Isso eu quero dizer, é uma vistoria bastante profunda. Vai verificar todos os sistemas de funcionamento daquela embarcação. Se ela tem condições de navegabilidade. Se ela tem condições de navegabilidade, estrutura, máquinas, comunicações. Sim, mas a minha pergunta é em relação ao alerta. Ao alerta, no caso especial da CCR Barcas, a Marinha faz o controle positivo e se há uma impossibilidade de navegação, a Capitania dos Portos recomenda a CCR Barcas fazer a interrupção do serviço momentaneamente. Ah, você tem esse acesso direto. Temos acesso direto com a CCR, mas é bom lembrar que as embarcações dessa empresa, elas têm bastante capacidade técnica de navegação, tem radares, sistemas de navegação que permitem a navegação, e nós estamos falando de águas interiores, nós não estamos falando de navegação em mar aberto. Então, é assim, teria que haver uma condição muito extrema para que você pudesse recomendar a não navegação de uma embarcação. O que aconteceu lá em Salvador, né? Capitão Salgueirinho, muito obrigada por suas informações. Até uma próxima. Tem muito trabalho aí pela frente, né? Muito obrigado. Sempre de olho aí nos navegantes. Com certeza. Obrigada. E você aí de casa, se quiser rever essa ou outras entrevistas, é só acessar a Futura Play. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí